Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um teste bem sucedido nos Estados Unidos envolvendo veículos blindados robóticos de combate, um passo visto por muitos como inevitável. Não corra o risco de perder a sua marca e assegure o investimento feito no nome do seu negócio. A MoveOn cuida de todas as etapas do processo de registro de marcas, desde a busca prévia até o acompanhamento no INPE. Com mais de 100 clientes no último ano, a MoveOn é reconhecida pelo seu atendimento e agilidade. Invista em prevenção, registre a sua marca. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Os carros blindados de combate são autenticamente imponentes. Quem já viu um de perto, ou quem já teve a oportunidade de entrar num monstro de aço, consegue sentir, apenas pelo toque, todo o poder defensivo e ofensivo dessas máquinas. No entanto, apesar de toda essa força, esses veículos são altamente vulneráveis no campo de batalha. Uma vulnerabilidade que começou lá atrás, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, quando blindados com mais de 50 toneladas, eram nocauteados por armas portáteis de apenas 7 kg. Os alemães, conhecidos pelos seus incríveis blindados, foram os pioneiros no desenvolvimento da chamada carga oca moldada, um explosivo que, como o nome indica, é moldado à volta de um cone oco. Na detonação, a deflagração do explosivo gera um feixe concentrado de plasma, capaz de perfurar as mais grossas blindagens disponíveis naquela época. Após o fim da guerra, as cargas ocas moldadas continuaram evoluindo, resultando em autênticos ícones, como o RPG-7 soviético, com quase 10 milhões, tendo sido produzidos desde 1958. Hoje em dia, mesmo com a evolução das blindagens, com o advento das blindagens reativas explosivas, e até mesmo das blindagens ativas, como o Trophy israelense, os blindados, alguns deles com quase 70 toneladas, ainda são veículos muito vulneráveis no campo de batalha, como aliás, ficou recentemente comprovado na Síria, quando vários blindados turcos Leopard 2A4, foram destruídos por insurgentes armados com mísseis antitanque. Isso significa que o trabalho exercido pela tripulação de um blindado é muito perigoso. Com esses militares se expondo na linha da frente, há ataques que podem vir literalmente de qualquer lado, e quando menos se espera. E foi com o objetivo de diminuir toda essa exposição, que muitos países estão investindo em pesquisas ligadas à robotização dos carros de combate. Com algumas pesquisas voltadas para a criação de drones controlados à distância, e outras muito mais avançadas, voltadas para a criação de carros autônomos de combate. Uma dessas experiências é a RCV, sigla em inglês para Veículo de Combate Robótico, um programa financiado pelo Exército dos Estados Unidos, que recentemente realizou com sucesso uma experiência envolvendo todo um pelotão robótico. Esse pelotão, pertencente à 4ª Divisão de Infantaria, é formado por veículos Bradley de Combate de Infantaria e por blindados M113, todos eles equipados com câmeras de alta definição com visão de 360 graus, podendo ser controlados a uma distância de vários quilômetros. Os Bradley robóticos vêm armados com canhões de 25 milímetros e metralhadoras, com os M113 robóticos armados com metralhadoras de calibre 7.62, com as estações de controle remoto equipadas com telas táteis de alta definição. Um detalhe interessante é que essas estações de controle podem ser instaladas no interior de outros blindados, o que significa que os veículos blindados robóticos podem ser empregados lado a lado com veículos blindados tripulados, atuando como pontas de lança no ataque ou em missões de reconhecimento em áreas perigosas da linha da frente. Esses veículos podem ser também muito úteis em comboios de patrulha, que são frequentemente alvos de ataques com explosivos improvisados escondidos na beira das estradas. Nessas patrulhas, os veículos da frente, geralmente os mais afetados, podem ser substituídos por veículos controlados remotamente a partir de blindados que seguem mais atrás. Esse programa ainda está na fase 1, com a fase 2 prevendo uma maior automatização com uma condução autônoma e a identificação automática de ameaças potenciais. Não está previsto no âmbito desse programa o desenvolvimento de veículos capazes de identificar e atacar ameaças de forma automática, com a ordem de de fogo tendo que, obrigatoriamente, passar por um operador humano. Mas muitos acreditam que com o rápido avanço da inteligência artificial, será só uma questão de tempo até blindados 100% autônomos começarem a ser empregados em áreas perigosas de combate. Todas as semanas encontrarão novidades fantásticas na loja, camisetas, canecas, bonés, itens com estampas exclusivas. E além de comprar aquele presente especial, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL